Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite, sei que hora vocês vão estar vendo esse vídeo. No vídeo de hoje eu quero estar mostrando algumas florações como esta mariaga. Olha, já mostrei ela aqui sempre nos vídeos, olha, linda gente essa orquídea, maravilhosa. Olha, é uma das mariagas que eu acho mais bonita ela. Ela está plantada em uma bolacha e acoplada aqui nessa bacia com pedra brita, com caco de telha e pedra brita. Então, ela gostou, porque dá mais umidade do que só na bolacha. Então, gente, olha, ela sempre floresce, agora ela, só uma flor dela que danificou, olha, mas as outras agora já está sem a tripse, pegar, olha, estou usando o produto aí, aquele que eu mostrei aqui para vocês, deixar eu usar mais para mim ver se eu aprovo ou não. Então, olha que linda. Aqui ela já está vindo com mais dois botão aqui, olha. A orquídea, gente, que é pintalgada, ela até os botão, ó, como é pintalgados também. E a última folha dela, também, olha, as pintas nas folhas, é característica das orquídeas, das orquídeas que é pintalgadas. Olha, olha. Agora, essas aqui tem umas, tem umas velhas aqui que está pintalgadas, mas é, foi de ferrugem, mas já foi controlado também, viu? Então, aqui as últimas folhas novas, já saiu, já saiu limpas, olha, como essas. E as últimas aqui, pintalgadas, é normal. Então, quero mostrar também aqui essa lindeza, como ainda está ainda, olha. Caiu já alguma flor, mas ainda está florida ainda. Essa daqui, essa espata já vem, olha, olha o ralx aí, olha, já vem também com os botão aí, ó. E tem essa outra, esse outro brotozinho dela, gente, olha que interessante, um brotinho miudinho que saiu, saiu a espatinha, pois agora ele vai florescer, olha, os dois botãozinhos aí. Então, interessante, gente, a orquídea aqui floresce de espata. Ela floresce de espata seca e floresce de espata verde. Essa aqui mesmo foi com a espata seca, ó. Essa daqui já foi com a espata verde. Essa daqui, não sei se vai ser com a espata verde ou seca. Olha, pessoal, quero mostrar aqui esse euncídio lindo, olha pra isso. Só que acho que eu tirando ali, olha, enganchou e perdeu alguma flor dele. Caiu, olha que lindeza, gente, olha pra isso. Muito lindo, lindo mesmo, ele está aqui nesse tronquinho. Olha como eles gostam, gente, de ficar assim, as raízes em aérea. Aqui a raiz estava pegando em outro, grudando em outro, eu puxei, quebrou as pontinhas da raiz. Então, ele está bem, né? Aqui foi a outra floração dele e essa agora ela veio com essa floração. Eu sou apaixonada nesse euncídio. O presente de uma amiga e é um encanto, eu sou apaixonada nele. Olha, algum botãozinho ainda pra abrir. Olha. 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 Lindo, né, gente? Aqui também eu tenho essa chuva de prata, que ela veio com essa outra floração, só que ela veio com a haste menor. Ela botou aquela bem grande, olha, vou até cortar depois. Botou aquela grandona, ela está querendo bifurcar algum botãozinho ali, olha. Aí, agora ela veio com essa menor. Eu fiz o replante dele, né? Coloquei aqui nesse cachepô, gente. Só que o cachepô é fundo, eu acoplei o tronco e botei isopor embaixo, olha. Pra ficar leve e não ficar, não reter umidade, né? Botei isopor embaixo. Aí, botei o tronquinho aqui por cima e botei carvão e pedra brita, olha. E ele amou o acoplamento, olha. Que lindo. Muito bonito mesmo esse auxílio. Lindo, lindo. Amo de paixão. Tem esse outro aqui também. Olha. Esse aqui tem a ideia. Comunara Mig Dog. Essa daqui. Linda, gente. Olha pra isso. Ele sempre tá florescendo também. Todo ano ele tá florescendo. Olha, ele saiu esse matinho aqui, olha. Tipo uma trepadeirazinha. Olha. E ficou aí. Eu deixei ele. Ele se enrolou no tronquinho. Achei tão bonitinho, olha. Eu deixei aí. Se ele não prejudicar a planta depois, né? Mas olha como tá bonitinho. E eu vou deixar ele aí. Então, esse aqui também está no tronquinho também. Olha. Gostou. Floresce bastante. Então, é isso, gente. Aqui pra mim, os auxílio. Antes eu tinha muita dificuldade. Hoje em dia, nos tronquinhos, nos cachepôs, já tá indo. Os cachepôs, se for bem pequenininhos, né? Aquele ali, que é um cachepô maior, é fundo. E como eu falei, eu acoplei, né? Aí, botei isopor no fundo, acoplei o tronco e botei carvão por cima e pedra, tá? Não reter umidade, pessoal. Os auxílio não gostam de ficar encharcado por eles terem as raizinhas finas. Então, tá dando certo aqui. Ainda perde algum ainda, né? Porque orquídea não tem jeito. A gente que cultiva uma hora, perde uma, perde outra. É assim mesmo, né? O cultivo das orquídeas, quem cultiva sabe. E aqui, gente, olha essa lindeza. Sou apaixonada nessa orquídea, gente. Eu acho ela muito bonita. A cor dela, ela abre assim uma cor escura, um verde bem escuro. Aí, depois fica com esse tom. Eu não sei que cor é essa, gente. Nem é verde, nem é um verde assim com um leve rosado por cima. E esse labelo vermelho com esse miolinho amarelo no meio. Ai, eu sou apaixonada, gente, nessa orquídea. Eu amo ela. Essa daqui é de umas também que se morreu e ainda comprou outra. Olha, ela teve um pouquinho feia, mas já tá se recuperando. Essa folha aqui quebrou. Eu vou amarrar ela aqui. Que ela, mesmo assim, ela ainda manda nutriente, né? Vou amarrar ela aqui. Então, ela tá com a frente nova aqui, olha. Essa frente nova aqui. E foi essa que floresceu. Depois eu vou cortar isso aqui também, essa espata seca, pra evitar, gente, acúmulo de água. Como agora o tempo, nós estamos na época do inverno. E no inverno, às vezes, o inverno agora tá meio... Não tá chovendo muito, não. Dá umas chuvinhas e para. Mas pode, em qualquer hora, ter algumas chuvas mais fortes, né? E ter acúmulo de água. Então, como minhas orquídeas ficam mais altas, eu não posso estar sempre olhando. Então, é isso que nós devemos fazer, né? Então, aqui, olha. Folha limpa, as últimas folhas limpas. Aí, eu vou cortar aqui. E olha que limpeza, gente. Que coisa mais linda. Sou apaixonada, gente. Apaixonada nessa orquídea. Então, essa aqui está nesse vaso plástico. Então, vários cultivos aqui diferentes, né? Tronquinho, cachepô acoplado. Aqui, acoplado também. Tronco acoplado. E aqui, só no vaso. Um substrato de casca de pinos. Pedra brita, carvão. A casca de pinos que eu uso, gente, é uma casca bem grossa. Aquela casca polida. E eu uso os pedaços grandes para as catiléias. Aí, no caso de outras orquídeas, a gente tem que quebrar mais para ficar menor. Mas, as catiléias, eu boto um pedaço grande assim, ó. E não se decompõe rápido. Passa dois, três anos, a gente vai tirar a casca de pinos. Ainda está boa ainda. Essa aqui, deixa eu mostrar a ideia, gente. Olha. Essa, BLC, chinesa e bronze versus toshia ok. Eu amo essa orquídea, gente. Sou apaixonada nela. Quando eu vi essa orquídea, tive que comprar. Sou apaixonada nas catiléias e todas. Mas, em primeiro lugar está as catiléias para mim, gente. Apaixonada. Não aguento ver uma catiléia. Então, o vídeo de hoje era esse, pessoal. Vou mostrar essas florações lindas para vocês. E o modo como está sendo cultivado. Espero que vocês gostem. Olha, essa aqui já tem que arrancar os matinhos de novo, olha. Sempre esse trevinho, ele vem, acho que ele vem no espalho. E agora está saindo esse outro aqui, olha. Esse matinho aqui, ele é igual o trevo mesmo, olha. Tem diferença não. Gruda nas raízes das orquídeas. É um inseto muito, é uma praga essa, esse trevo e essa outra plantinha aí. Então, era isso no vídeo de hoje para mostrar algumas florações e cultivos diferentes uns dos outros. Vou deixar a floração nessa lindeza aqui. Espero que vocês gostem. Se gostarem, curtam, compartilhem esse vídeo para outras pessoas que estão vendo também. Tudo de bom para vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.